Nós vamos agora conversar com a assessora de comunicação da Facesme, Priscila Crédito. Priscila, é um prazer estar recebendo você. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do seu programa novamente. Priscila, vamos falar sobre um assunto que diz muito respeito ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho está restritivo face à situação que estamos todos vivendo. Então as empresas não estão passando por um momento de grandes expansões, pelo contrário, elas estão refazendo seus custos. Nesse momento o brasileiro não pode tentar se enganar, nós estamos com uma crise aí no mercado de trabalho. E quando essa concorrência aumenta, sai na frente quem está mais capacitado e quem também tem mais ambição. Aí eu pergunto a você, como é que está essa relação entre as pessoas que não têm uma graduação superior e as que têm no que diz respeito ao mercado e também a faixa salarial? Sim. O mercado de trabalho realmente está restrito, né? E hoje os profissionais qualificados estão sendo beneficiados perante aos outros profissionais no sentido da educação. A gente sabe que a renda salarial de uma pessoa graduada, de acordo até com a pesquisa do IBGE, que foi divulgada em abril desse ano pelo site da Globo, a renda de uma pessoa qualificada, com graduação completa, então um diplomado, ela chega a ser três vezes maior do que quem tem o ensino médio. O momento hoje, todos nós acreditamos que em tudo isso que o Brasil está passando, é a hora de buscar capacitação. Quem não terminou, voltar para a faculdade e concluir esse curso de graduação. Quem não teve oportunidade ainda de estar concluindo, iniciar o seu curso de graduação, para que isso seja um diferencial. Hoje a educação é um diferencial na vida do brasileiro no mercado de trabalho. Isso com certeza, né? Com certeza. Mas existem mercados e mercados, existem funções e funções. Como é que se pode as pessoas terem orientação sobre, uma vez que elas ainda não definiram o perfil, porque nós estamos conversando também a respeito de uma faixa etária que está fazendo a sua busca. Normalmente quando os jovens saem do ensino médio, ainda estão indecisos. Ah, eu não sei se eu faço biologia, ou não sei se eu faço educação física, ou se eu vou ser jogador de futebol. Não é por aí? Ou se eu faço medicina, ou se eu faço engenharia. Então, existem assim, às vezes, uma noção muito tênue, quando não se tem a convicção, do que se quer, mas na verdade não se sabe. E como é que as pessoas podem buscar esse tipo de orientação? As pessoas podem buscar uma orientação pedagógica. E também, só complementando, desculpe se eu te interromper, para evitar aquela pessoa que entra numa graduação, chega no segundo ano e abandona. Nós temos também tido essa evasão, não só no ensino médio, como também na graduação superior. As pessoas não estão conseguindo chegar até o final. E hoje, para que a gente tenha o sucesso de ter a graduação, é preciso que ela seja completa. Então, um profissional que ele entra, que ele desiste, que ele para no meio do caminho, é como se ele tivesse concluído apenas o ensino médio. E isso não é diferencial para currículo, isso não é diferencial para processo seletivo, e nem para o conhecimento. As empresas entendem que se você não concluiu, você não tem o conhecimento hábito que precisa de um curso de graduação. Eu oriento que as pessoas procurem uma orientação pedagógica, psicológica. Existem muitos testes também, vocacionais, que a pessoa pode estar fazendo e se preparando, para encontrar realmente a profissão que ela está buscando, o que é importante para ela, o que ela vai assimilar e o que ela vai gostar. Porque o trabalho, a pessoa precisa gostar, né, Otávio? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, para que a gente fique satisfeito, e a empresa também tem um retorno do profissional contratado, que é o que ela espera, quando ela faz a contratação. É verdade. Priscila, agora vamos falar dessa pessoa que tem uma vaga ideia do que ela quer. Então, por exemplo, chega na Farsesmo, você tem... A Farsesmo tem vários cursos de graduação em nível superior. Tem administração, tem contabilidade, tem economia. E também tem os cursos de tecnólogos. Isso. Alguém na Farsesmo dá essa orientação de acordo com o perfil que o candidato aponta? Sim, sim. Temos pedagogos lá, né, assessoras pedagógicas, que estão prontas para fazer essa orientação. Hoje a gente está com cinco cursos de graduação, né, Três, que são os cursos mais antigos, desde quando a faculdade foi fundada, que foi há mais de 50 anos. Então, é o Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. E hoje a faculdade também tem dois novos cursos, que são cursos de tecnólogos. Cursos superiores com uma formação em tempo reduzido. São dois anos de curso, que é o Gestão Financeira e o Gestão em Recursos Humanos. Então, assim, temos profissionais preparados para receber as pessoas lá, para orientar, para apoiar nessa definição, né, nessa escolha, inclusive vocacional, para ver o que está cursando. E a gente vale lembrar que, inclusive, nossos cursos de tecnologia são cursos 100% presenciais. O que é tradicional da faculdade, essa faculdade que a gente sabe que tem mais de 50 anos, como eu acabei de dizer, e é o que faz diferença hoje, inclusive no mercado de trabalho, na busca de uma vaga. Isso faz toda a diferença para a concorrência do profissional. Por mais que o ensino à distância, ele seja eficiente, o pessoal do RH, como você, né, ainda dá uma torcida de nariz, né, de leve. É, mas o que a gente fala é que continua sendo muito importante o presencial, né. Não, sim, exatamente o que eu estou dizendo. Quando o pessoal vem do ensino à distância, né, fala assim, eu sou graduado em nível superior no curso de ensino à distância. O pessoal do RH ainda dá uma, ainda prefere os que fizeram o ensino presencial. É, faz toda a diferença, né, Otávio. A gente sabe que o profissional, o aluno, quando ele está indo ali todo dia na instituição, isso faz toda a diferença para a vida dele profissional. É aquela energia que tem o ensino superior, né, as academias, né. É, sim. E a credibilidade da instituição, né, Otávio, que a gente não cansa de falar da seriedade do trabalho da FACESME, preparando profissionais para o mercado de trabalho. Hoje as empresas estão em busca de estagiários constantemente dentro da instituição, porque sabem do nível de ensino que hoje a gente tem lá. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, com certeza. Aliás, o departamento de estágio da FACESME tem vários prêmios, né? Tem, tem vários prêmios. O professor Maurílio, né, está à frente do departamento aí há muitos anos, conquistando esses prêmios para a instituição. Priscila, houve uma mudança na grade da FACESME. E uma das mudanças que, se não me engano, foi o fato de que os cursos passaram a ser semestrais. Isso. Com isso, abre vestibular de meio de ano, de inverno? Isso. Pela primeira vez, a FACESME está abrindo a primeira vez o vestibular de inverno. Com essas mudanças que ocorreram dentro da matriz, em passar os cursos a serem semestrais, né, gerou a oportunidade de gerar mais oportunidades aos profissionais e as pessoas que não puderam ingressar no início do ano na faculdade. Então, a gente está com o vestibular de inverno, com as inscrições e matrículas abertas. Ele vai acontecer dia 27 de julho, na sexta-feira, lá na instituição mesmo. Então, a pessoa pode fazer a inscrição pelo site ou na secretaria da instituição, que está funcionando normalmente nessas férias, esperando o candidato para poder fazer a sua inscrição. Então, para os três cursos. Esse ano, a gente abriu para ciências econômicas, ciências contábeis e administração. Bacana. Então, estamos lá esperando o pessoal que tem interesse em melhorar aí as condições financeiras e disputar uma vaga de mercado, né, que a gente sabe que faz toda a diferença. Disputar para valer, né? Para valer, entrar com toda a força. E ainda tem essa possibilidade de que o candidato faça essa consulta com a equipe para orientar para que lado que ele vai de fato. Isso, exatamente. Beleza. Agora, qual é o contato lá? Onde é que as pessoas podem ter mais informações, Priscila? No nosso site, que é o www.facesme.br. A nossa página do Facebook também está tendo todas as informações sobre o vestibular e sobre a segunda graduação, que é um programa novo que a Facesme lançou, com descontos de até 40% para cursos de... Para você escolher uma segunda carreira e uma segunda definição, né? Então, no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais oficiais da Facesme, pelo telefone, DDD 35 3629 5701 e 3629 5742, que é o da comunicação. Priscila, muito obrigado por ter vindo nosso programa e sucesso, sempre. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes também, me coloco à disposição de todos. Obrigada. Essa foi Priscila Crédito, participando aqui do nosso Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.